Eu quero aproveitar aqui o espaço, Sr. Presidente, para fazer um alerta aqui na cidade de Mossoró. Acabamos de ter, agora há pouco, mais um óbito aqui na cidade de Mossoró. Esse óbito ocorreu na UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro de Santo Antônio, aqui na nossa cidade. Acabou de acontecer hoje pela manhã mais um óbito. A nossa cidade de Mossoró, infelizmente, é a cidade que mais foi sendo vítima dos óbitos do Covid-19 aqui no nosso estado. Infelizmente, o que foi prometido pela Prefeitura Municipal de Mossoró, 20 leitos de enfermaria na UPA do bairro Belo Horizonte. Infelizmente, isso ainda não é realidade. A unidade ainda não é referência. Foi prometido também aqui 10 leitos, 20 leitos que eu dei no Hospital da Cisumé na cidade de Mossoró, pelo governo do estado. Isso também não é realidade. Hoje, nós só temos 10 leitos funcionando e graças ao esforço e ao trabalho dos empresários, da sociedade civil organizada da nossa cidade de Mossoró. Eu quero cobrar ao governo do estado os 10 leitos de UTI que foram prometidos, que até o momento não são realidade ainda. Gostaria de cobrar também aqui os leitos do hospital, da Polícia Militar da nossa cidade, que ainda não é realidade. Eu gostaria também de fazer um alerta à senhora prefeita municipal do Mossoró, que parem de usar as redes sociais para trazer verdades. Conte a Prefeitura e a Prefeita publicou que os leitos já eram realidade no São Luís. Isso é, na verdade, uma inanação com a população. Isso ocorrerá a partir do dia 1º, com muita responsabilidade e feito pela intervenção da APAMI, que está à frente, eu já falei aqui, que está à frente desse processo. Então, ontem, a Prefeita divulgou que estavam lá, já funcionando a partir do dia de ontem, a partir do dia de ontem. Não estavam, não está, não está na UPA do BH. O Tarcísio Maio já expliquei aqui a situação. Infelizmente, hoje nós tivemos mais um óbito. Suspenda. E, segundo informações que nós temos, técnicos e profissionais de saúde, é que ele não conseguiu a transferência para uma lei de UTI por falta de lei de UTI. Infelizmente, veio a óbito na UPA do Santo Antônio. Eu tenho aqui a responsabilidade de fazer essa defesa pelo meu povo, pela minha cidade e pela minha região. Então, um alerta à Prefeitura municipal do Mossoró, um alerta ao governo do Estado, que nós precisamos, nesse momento, de atenção, deixar a política de lado, falar a verdade para a população. E, claro, eu sempre vim aqui na Assembleia falar e fazer essa cobrança, que foi para isso que eu fui eleito pelo povo da minha cidade de Mossoró e do meu Estado. Perfeito, meu caro amigo deputado Alisson Miserro. Excelência que traz informações importantes, mostrando a realidade que todos nós lamentamos que passa o município de Mossoró com esse coronavírus.